Alguém aqui já viu essa imagem e essa marca? Vai literalmente criar essa pessoa unicórnio na visão de vocês, ó, foi 4 de fevereiro. Quem acha que vai criar? Legal. E eu tava falando com ele ali atrás, eu falei, pô, João, cara, que incrível, velho. Tu literalmente fez minha cabeça explodir no final do ano passado, pra início desse ano, depois o Alan ratificou, confirmou, tem que ser uma EITec, lá dentro da X-Jeans. E quando começou isso? Quando o meu, na época, estagiário, tava cursando engenharia, começou a fazer robotização de processos. Ele tava estagiando meio período na planta da missão do Brasil, eu tomei período e ele estagiava comigo. Porque isso, o pessoal não entende o que passa na minha cabeça, a velocidade com o que passa na minha cabeça. No final das contas, eles trabalham aqui pra mim 8 horas, eu tenho que trabalhar outras 5 horas, pra poder terminar o trabalho, porque eles não entenderam. Mas, é um problema, porque a cabeça é muito acelerada, gente. É assim, eu me identifiquei muito com o Alan, e naquela ideia, quando ele lançou lá atrás, como a comunidade, entrei como membro fundador, quando ele explicou do segundo cérebro, que eu falei, cara, tá ali, ó, já consigo colocar toda a minha cabeça ali dentro daquele negócio, começo a perguntar pra Yá, já tá meio, meio caminho, tá tudo, absolutamente tudo. E o Guga falou uma parada muito interessante, tá? Há dados, é petróleo, e há eletricidade. Guardem isso. Focada em hiperautomação empresarial, com foco em gestão, receita e processos de ponta a ponta. E essa dominação, e essa criação que a gente chegou, é igual o Alan falou lá, um monte de sigla, tudo que eu falava, minhas loucuras de hoje, são 24 anos de jornada. São 24 anos buscando conhecimento, buscando informação. Digo até mais do que isso, tá? Isso por quê? Só pra vocês entenderem. Beleza, tá aqui, ó, de forma resumida, tá? Arquiteto de receita, business growth modeling e agenerativa. Foi isso tudo que eu juntei na minha cabeça. Tudo isso que eu acumulei durante o tempo, tudo isso que eu acumulei durante os anos, tá? Mas, é aquilo ali, ó, bacharel em ciências militares e administração pela mão, Real Academia Militar, 1811. Uma escola de formação de ensino superior de mais de 200 anos, tá, e formou pra guerra. Sou oficial combatente reformado de artilharia e artilharia antiaérea. Pô, derruba avião, derruba foguete, atiro. É... Mas, ensino superior. E lá tem duas coisas. Tu tem a formação militar e tu tem a formação normal, acadêmica, né? Só que nessa formação acadêmica, lá tem uma coisa que a gente fala assim, cara, pra ser melhor do que eu fui. Esse é um ponto. O segundo ponto que ele falava assim, vocês têm que ser um oceano de conhecimento. Vocês têm que ser uma vastidão de conhecimento. E isso começou a fazer diferença. Vocês vão entender no final da palestra isso. Conhecimento. Imagina o seu amigo universitário tendo que estudar economia, estatística, psicologia, física, quântico, matemática, didática. A nossa formação, direito, enfim, administração. Foram cinco anos estudando todas as faculdades, universidades, pelo menos assim, aquela parte mais pesada inicial da faculdade a gente pegava, de todas. Então, aquilo ali foi me dando duas características, entender de forma ampla todo o contexto e buscar conhecimento. E a consequência de buscar conhecimento foi tudo isso dali. Vocês viram na sequência. A função era chefe de escritório de excelência gerencial no Exército. Inclusive, aqui em São Paulo, era afiliado ao Instituto Paulista de Excelência Gerencial. Implementei esse modelo dentro de uma unidade militar e a gente conseguiu conquistar o troféu ouro no estado de São Paulo, no ano de 2012. Recebemos esse troféu no Palácio dos Bandeantes. Mas, aquilo ali me deu um estalo e literalmente mudou tudo, principalmente nessa minha transição. Estava lá numa escola de formação, deslumbando lá na frente o final da carreira de Generalato. São quase 20 anos de estudo para chegar nesse último posto. Uma escola em que já passaram 10 presidentes ali dentro. E aí você simplesmente, bom, tem que mudar de vida. E eu falei, cara, meu corpo não está noitando, mas a cabeça estava funcionando. Então, eu falei, vou ocupar minha cabeça. Por quê? Uma pessoa que tem uma cabeça que não para, a melhor coisa que faz é ocupar ela. E aí, essa ocupação, a excelência gerencial, ela me mostrou o seguinte. A excelência, ela trabalha com inovação. Se você pensa em inovar, essa inovação fez eu buscar o próximo conhecimento. Então, eu fui puxando aquela corda. Cada vez mais, puxando aquela corda. Aí, eu comecei a estudar e fui entender aquilo ali. Falei, cara, isso daqui é demais. Então, eu consigo entender agora como essas empresas vão. E aí, cada vez nesse aprofundamento, eu comecei a ter uma clareza muito maior de toda a capa da Economist. E justamente, igual o Google colocou lá, a questão dos dados igual ao petróleo, a capa da Economist era isso. Os dados são monotetróleo. Eu falei, tá aí. Então, vamos aprender a minerar esse poço. Então, a partir daquilo ali, tem o meu sócio, tá lá em cima. Danilão, bem de Floripa aí, pra poder estar junto com a gente. É o CRO, ele é o chefe de receita. Também, e por que ele tá aqui? Sempre com quanto e em destino. Danilo dando uma palestra, eu conheci ele lá. O cara falando das mesmas loucuras que eu. Eu falei, tá aí. Rodou, 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 rodou. Caímos junto aqui. E o grande Alan, né? Que foi o cara que, eu falo, que fomentou todo esse ecossistema que a gente tá vivendo aqui hoje. Lançou aquela sementinha lá atrás, no segundo cérebro. E fez eu voltar a estudar o que eu tinha parado. Que era a parte de Machine Learning, em 18. Brincando ainda, mas brincando com o IAPS. Em 19, e começamos a estudar e aprofundar em blockchain ali em 2020, 2021. A inteligência estreita, se vocês podem perceber ali, principalmente o uso de Machine Learning, começou a entrar de forma mais intensiva, no finalzinho ali de 17, de forma mais intensiva, até romper aí pra 24, tá? A generativa em si, ela começou praticamente agora. Do ano passado pra esse ano. Mas, olha ali a curva ascendente de adoção disso aí dentro das empresas. Guardem isso. Consideram a IAPS, consideram a IAPS uma prioridade estratégica dentro das suas empresas. 67%. 38% daqueles que aplicaram, eles já estão vendo retornos sobre investimento em IAPS. Especialmente em áreas como Marketing, como Finanças e Operações. 30% já sabem e já tem claro o impacto disso dentro do seu processo de tomada de decisão na parte de eficiência operacional. E olha que o mais legal, todos aqueles que implementaram IAPS, em suas operações de gestão, tiveram um aumento de OI. Não é O, mas é OI. De 20% a 40%. E isso é real. Isso é real e é tangível. Isso é apagão de habilidades, né? É a escassez que se vive hoje de você ter acesso a mão de obra altamente especializada. Ser específicas. Soma-se isso, tá? De acordo com o Google for Startups, que são esses lados. 40% da população não é do Brasil não, né? De São Paulo. É do planeta. Pensa agora em que dedem são. Simplesmente eles não estão mais apegados dentro do negócio ou dentro da empresa. Eles, ah, não gostei disso, pum, vão embora. E 85%, 85 milhões de vagas de emprego não vão ser preenchidas até 2030. Aí ele monta o negócio, agrega pessoas pela cultura e pelo valor e assim vai embora. Só que se você tem 40% da população mundial que não se apega, cara, você vai treinar, você vai simplesmente vai embora e é isso aí que eu falo. Aperta o botão de reset. E esse botão de reset, se fosse numa operação comercial, 53% de turnover com tempo de ramp-up de 5.7 meses, quer dizer o seguinte, a cada seis meses, metade da tua operação comercial perde as pontas. Dá mais seis meses a outra metade, quer dizer que no ano se reseta ela. Você reseta, você reseta e você vai resetando. Então você é hiperautomatizado. Dentro de uma operação comercial tem um ramp-up explosivo, atômico e as margens vão lá para o chinelo. Simplesmente porque a gente está entendendo dados, interpretando dados e fazendo com esses dados decisões estratégicas. E a gente fala de oportunidades. O Willian, o que ele disse ali? Ele falou que até, isso é previsão dele, mas beleza, do jeito que atrapa a coisa eu não duvido não. Então, até 2025, a AIR, ela vai ser mais inteligente do que qualquer ser humano. Oportunidade à nossa frente. E aqui, graças a Deus, tem pessoas seletas que já estão se precavendo com relação a isso. Coloquem, façam uma conta simples. Coloquem aí a quantidade de pessoas que estão aqui hoje versus a população do Brasil, ou versus a população do planeta. Então, vocês estão na nata, da nata, da nata, da nata. É simples assim. Gente, a gente tem, sei lá, 95% do mercado é SMB. 5% são enterprise. Aí você, beleza, você quer já chegar e não, vou atender enterprise e quero não sei o que, só porque o cara é grande. Não, primeiro, existe mercado para todo mundo, existe multi-market, certo, nivelamento para todo mundo. Então, vocês têm que entender. E isso eu falo, a gente estava conversando ali no hall, estava conversando com o pessoal ali que atende, acho que é imobiliária, parte imobiliária. Está aí, ali, olha. Os caras são corretíssimos. Os caras já estão vindo a vez de ficar ali, imobiliária. Falaram, cara, e justamente a gente escutou e atende SMB. Falei, vocês estão no caminho certo. Vocês vão voar. Você quer ganhar dinheiro, você vai ganhando dinheiro muito mais com SMB se você pegar o que você já tem de habilidade e aplicar essa habilidade de fato, tá? Para qual tipo de mercado, qual o goal to market certo que a gente vai atacar? E assim, 75% das empresas vão querer usar em anos 5, eu estou colocando 5, tá? A pesquisa ali da exame fala que daqui a 5 anos, 75%. Não muda muito, não. E tem uma outra coisa aqui, ó. A inteligência artificial humanizada acelera processos e diminui custos da empresa. Cara, isso aqui é incrível, tá? Por quê? Você trabalha com o tal do Human in the Loop e você não precisa ter muita gente trabalhando, tá? Eu, assim, vou apresentar para vocês lá no final, né, contado, meu WhatsApp, num outro número para ele, né? Aí ele, assim, outro número lá. Não era você? Eu falei, é, mas só que era ninguém lá. Ele, cara, aquilo lá estava bem humanizado. Mas eu falei para ele, pois é, hoje a IA está mais humana do que os humanos. A IA hoje está mais humana do que os humanos. O cara simplesmente, pô, era você? Eu falei, sim, kkkk. Tem uma estrutura de time específico, tem uma jornada totalmente específica, tem uma forma de atendimento específico, tem uma organização de time específico para isso. E a gente tem essa skill, porque a gente está há mais de décadas fazendo isso. Então a gente sabe o tempo que se leva para você fazer uma negociação. Mas só que algumas coisas surpreenderam a gente. E muda em que sentido, tá? Quase metade das empresas brasileiras usam IA, mas 73% operam sem equipe especializada. Olha o gap do que está acontecendo com esse gap. E o pessoal que às vezes fala assim, ah, eu uso o IA. Mas ele fala que usa IA, mas ele nem sabe o que usa, e o que ele está usando, e o que é o benefício claro daquilo. Não posso falar o nome da empresa, que é uma empresa muito grande, mas posso dar uma dica, que foi comprada pela porta. A gente estava... É literalmente você orquestrar processos com IA. Eu fui num evento, no EA Executive Summit, foi há duas semanas que eu fui palestrar lá. Estavam os cilégios das grandes corporações nação. O negócio é tão simples, tão tátil. Mas por que é tátil? A primeira coisa que o Alan falou aqui embaixo, não sei se vocês perceberam. Eu sou especialista de IA, porra, porque senão depois eles vão me encher no meu sapo. Não tenho formação em IA. Sou empresário. Pensem na base do conhecimento. A base do conhecimento é tudo. A IA, ela é só um médico. Pode ser IA, pode ser mandinga, pode ser telepatia, eu não sei. Sei lá o que a gente vai estar fazendo daqui a cinco, dez anos. Mas uma coisa que não muda é a base. Uma base bem feita, ela faz a diferença. Uma base bem feita faz muita diferença. Coisa de telemáquete, isso é 2009. E detalhe, a associação prevê a criação de mais de 85 mil postos. Isso é 2009. Quando eu estou falando que a IA, literalmente, ela pode transformar, igual eu falei, mês que vem, ano que vem, é porque realmente pode transformar muita coisa. Então a gente tinha um cenário o quê? Que antes era o telemáquete, encheu o saco do cara, o cara do telemáquete puto, porque ele ia xingar toda hora, e isso daí é a normalidade da coisa, ainda é, né? Mas está começando a mudar. Mas um ano, outro ano. Não tem curva de estresse, o cara não ficou doente, o cara está xingando não sei quem, aquilo ali foi sim, bata. É uma IA ali que faz o papel de um S10? Não. Aquilo ali, minha gente, é aquele ponto ali, sei lá, do WhatsApp, que eu chamo aquilo ali de interface. Aquilo é um ponto, um ponto, um pino, dentro, sei lá, de 50 pilos que a gente tem hoje, tá? Dentro lá da nossa tecnologia. É um pininho dentro de 50. Por quê? As interfaces são os pontos onde o processo encontra um humano para entrar aquele quadradinho do processo, pontos de decisão. É só tudo ali. Coleta, junta dado, processa dado, transforma em ponto de decisão, e ponto de decisão segue em fluxo de processo. 700, 200 oportunidades sendo orquestradas dentro do CRM, e o meu sócio não está nem mais ficando cabelo branco, nem está caindo cabelo. Por quê? Como que o cara dá conta de 170 oportunidades? Porque literalmente a gente sabe lidar com o processo. Nós sabemos lidar com o processo, mais do que o processo. Eu entendo o processo. Eu entendo o código e levo a linha de código para o meu engenheiro louco lá que fez a HRPA na missão. A tecnologia, de novo, ela é a consequência. E como que a gente faz essa mágica? Quais são os nossos pilares? E o que que hoje a E-Generativa pode trazer para qualquer empresa, para qualquer negócio? Previsibilidade. Se você tem previsibilidade de resultados com funções, interfaces humanas, você consegue retirar aquele pino, a falta de... Consegue resolver alguns problemas. Exemplo, uma empresa chegou lá, estava conversando com o Danilo. Pegar o meu comercial ali, ele está travando alguns pontos e coisa e tal, então eu preciso aumentar o meu comercial para aumentar a minha receita. Cara, não durou cinco minutos na nossa mão. Aí ele falou, cara, tu está faturando quanto? Ah, estou faturando 1.2 milhão por mês. Legal. Me dá os teus números. Dá esse, 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 esse número. Começamos a fazer um monte de conta. No final, chegando para ele, falou, cara, teu problema, não é que você precisa aumentar para você gerar mais receita. O teu problema é que você está desperdiçando 90% da tua receita. Sabe de que forma? Você está faturando 1.2, mas era que você está faturando 10 por mês e tu está deixando 100 milhões na mesa por ano. Por ineficiência de processo. Não é que ele precisava aumentar. Aí o cara, aí ele, e é sempre assim, tá? Aí o cara dobra a cabeça de lado e começa. Caralho, que merda. Tempo de vendas. Tempo de atendimento, a gente acelera o processo. O outro é decisão. Dados. Garantindo uniformidade e gerando insights estratégicos para tomada de decisão. E o último, disrupção. Porque amplia e transforma as áreas e processos garante que mais eficiência e mais eficácia. Num break-even de um IPO no 12º ponto, são 12 break-points, tá? Eu até mostro lá para vocês, geralmente eu comento. Primeiro, você tem uniformização de processos. Então você consegue e começa a fazer o quê? Otimizações. Só que, o que eu entendi? Quando eu começo a infinitir e usar AIA para os throw-pulls, para os inputs, tá? Começo a espremer esse troço inteiro e começo a focar em otimização de eficiência e eficácia, acontece um salto quântico literalmente absurdo, tá? Saltos quânticos absurdos. E esses saltos quânticos a gente usou dentro da academia. Por isso que a academia de 60 dias pulou de 19 para quase meio bilhão de valuation. Por quê? A gente sabe onde tem que apertar o parafuso. Sabe onde tem que girar essa chave. E se você consegue gerar essa chave e aplicar AIA, meu amigo, tu tem um pote de ouro na mão, uma mão inteira. E tudo que é em termos de desenvolvimento de AIA na União Europeia, já tem uma forma específica. E assim, se você vai pensar numa análise SWOT estratégica dentro do seu negócio, se você vai pensar em governança, aqui eles estão pensando em governança. Somente isso. Cara, se eu estou pensando em governança, na estratégia, de que forma eu vou mobiliar todas as minhas estratégias e tecnologias para atender isso? E essa necessidade foi, eles, eles, queremos desenvolver AIA, mas existe uma regulamentação para isso. Então, quando a gente desenvolveu a tecnologia adequada à regulamentação, foi uma eureca para a gente. Por quê? A gente literalmente descobriu um modelo para tirar as tais alucinações, ter traceabilidade de dados e eliminar risco de cibersegurança. Então, a gente mobiliou um modelo para atender isso. E quando você tem um entendimento que você deve fazer, que você deve se preocupar com os clientes, você deve trazer isso para o seu negócio, para a tua estratégia de negócio, de excelenciar, que é a AR First Work Instructor. O que que basicamente é isso? Uma empresa de excelência, ela tem que cumprir todos esses critérios aqui. Estão vendo aquele verdinho lá em cima, chamado capital intelectual? Informação, critério número 5, informação e conhecimento. Como a organização retém os seus ativos tangíveis e intangíveis dentro da organização e não dentro da pessoa? Porra! Simplesmente resolvemos isso com o IA. Tudo, tudo, absolutamente tudo, foi modelado e adequado para se servir a IA. A maioria das empresas pensam muito no ISO, ISO 9, ISO 14, está em orientação com o processo, só que tem muito mais coisas envolvidas, gente, tem partes interessadas, clientes, fornecedores, força de trabalho, organizaram a empresa para ela ser totalmente orquestrada por IA. como está falando, por que o Danilo está sobrando cabelo agora? Porque a gente entendeu o seguinte, eu sei quais as verticais, de forma estratégica, eu consigo orquestrar para levar eficácia e eficiência dentro da empresa. e eu simplesmente reduzir para cinco humanos cada caixinha daquela ali. Em nível tático e operacional, a IA executa, em nível estratégico é o humano in the loop. Entendeu bem? A gente chamou de assim, é bem já, não está auto-generativa, mas é é um dynamic. Ela, basicamente, ela aprende como vai aprender com o próprio contexto, ela vai melhorando aquele contexto e vai se auto-corrigindo sozinha. Então, o que que isso aí permite? Uma evolução absurda, tá? Em tudo. Então, assim, é literalmente você ter um square de senha, square de senha não é barato, não é. Um square de senha desse aqui imobiliado para isso é quase 200 pau por mês. Só que, porra, tu está fazendo um trabalho de 60, 80, sem ali embaixo, do jeito que tu quer. Orientado por processos, jornada empresarial de ponta a ponta de aquisição, de conversão, estratégias de retenção, estratégias de produto, de impacto, processos de apoio, tecnologia, tudo orquestrado por IA. Mas, para isso daqui acontecer, minha gente, o que vem antes de tudo são, de novo, os processos, é o entendimento de forma clara como você vai usar isso. Compros e tomando decisões. Ah, eu vou olhar, então eu tenho, sei lá, eu acho que a gente deve. Cara, não, o treinamento já foi feito e a orientação é, você tem que fazer isso daqui, é determinístico. Agora, vocês imaginem uma orquestração a nível empresarial, onde todas as cinco principais verticais anteriores que eu mostrei, tem dados que são gerados de forma contínua todos os dias. E a orquestração aprendendo, baseado naqueles dados, quais são as melhores decisões para cada área estratégica da empresa e chegando para o CEO do negócio, aquilo ali. Cara, o teu direcionamento de ação tem que ser esse, as equipes vão ter que tomar essas ações para corrigir essa inflexão de resultados dentro do quarter para a gente poder manter a nossa saúde de receita operacional. Então, esse DRA para ele, ele não está nem aí, ele quer saber o que vai sobrar no bolso dele no final do mês essa conta. Essa é a primeira coisa que ele vai querer saber. Então, a receita do insucesso, tá? Focado em ferramentas e soluções pontuais, mercado focado só no ponto e não no todo, integração, e o que você muda para ter uma receita de sucesso? Estratégia fundida e personalizada para o negócio, criação de valor sustentável com eficiência operacional, otimização das margens focadas em QPI, o Brain Equity e a consequência e o Evaluation. O Brain Equity é o quê? Quem evolui nessa jornada já começa a ter um outro equity atrelado, que é o equity de branding, principalmente nessa época da IA. E também não adianta, tá? Você mapear o processo. Por quê? Porque só mapear o processo, o problema não vai continuar lá. Você sabe por que o problema vai continuar lá? Ó, eu tenho tudo, tá tudo mapeado, vem cá, pode implementar e ir na minha empresa agora. Eu tenho tudo mapeado. Cara, eu li do engano, será que o seu processo tá mapeado para eficiência? Mapeado por mapear, você pode mapear o processo, mas será que ele tá focado na eficiência, de fato? É esse que é o ponto. o teu processo agora existe. Entre um processo as is, como ele é, pronto-to-be, como ele deve ser, aqui muda o jogo. Isso muda o jogo, isso é um framework que demorou, assim, para ser fundido com excelência uns 10 anos, tá, gente? Isso aqui é a caixa preta para tu, literalmente, imprimir dinheiro até numa padaria, como eu expliquei aí na live. jornada de impacto. Uma empresa é isso daqui que vocês estão vendo na tela. Ela capta pessoas interessadas, converte pessoas interessadas, mostra como vai entregar o produto, faz a entrega de forma magnífica desse produto, encanta o cara e faz ele trazer outro. E quando ele traz outro, ele lapsa essa brincadeira. E quando ele vai lapsando, é literalmente ele vai aumentando essa velocidade, você entra em velocidade de cruzeiro. Cada uma dessas etapas é um momento estratégico dentro do negócio, tá? A maioria que eu conheço no mercado digital é em NG. Você sabe o que é em NG? É marketing lead growth. O cara só foca assim, eu vou montar uma estratégia de tráfego pago, eu vou vender um monte, eu vou empreender dinheiro, eu vou ficar captando que não sei o que, e vendeu. O cara morre aqui, ó, ele morre no meio do funil. Aí ele gasta, sei lá, 60 mil reais por dia, joga no lixo 50, aproveita 10. Desses 10, vai imprimir a receita, vai. Mas, cara, vai morrer aqui. O dinheiro de verdade está lá do outro lado. É quando você pensa no LTV da operação, quando você organiza a tua estratégia de ida para o mercado dar certo para cada ticket. Por que que eu falei para vocês? Foque no SMB, 95% do mercado está ali. Por quê? Para a maioria de vocês, pessoal, o Gold Market correto é esse, 5 a 15 mil, você consegue ter um Gold Market específico para essa impressão de SMB por volume ou por velocidade. quando você está falando de nível Enterprise, cara, você tem que ter um CS dedicado. Você tem que ter um Sales Engineering que é um cara que vai ter habilidade específica para implementar até desenvolver, integrar. O tempo de jornada é maior, então isso implica em fluxo de caixa. Tem várias implicações de negócio que você pode matar o seu negócio simplesmente por estar tendo uma visão que não está adequada dentro da melhor realidade para você explorar. Aqui, dentro de cada uma dessas etapas, tem indicadores, tem processo, pessoas, tecnologias e produtos, tudo entrelaçado. É o que a gente chama de etapa de marketing. É a etapa onde você prospecta, você gera o lead e você educa esse lead para o seu negócio. Depois que você educa o vendas, que é onde você vai pegar esse lead que foi educado, vai trazer ele para dentro do negócio, vai mostrar o valor que você quer entregar e existe um commitment, que é a venda, que é essa linha central aqui. Dessa linha central, no primeiro a bordo, você vai fazer o que? Você vai explicar como o teu produto funciona, que você quer evitar um shirming. E aí você entra no impacto, então você começa a fazer entregas de valor muito alta para o seu cliente, até literalmente você entrar no ciclo de expansão. Depois que você laça isso tudo, você vai fazendo o que? Vai fazendo o turning desses indicadores, vai melhorando os teus indicadores. E cada vez que você melhora mais esse indicador, você melhora muito mais a performance. E dominar um processo desse de ponta a ponta, é isso que dá a clareza e isso que dá um diferencial absurdo para as empresas. É literalmente o que a gente conseguiu fazer em maio com 1.725% de ROI, quase 20 mil por cento de roubas. Margem de contribuição média nos nossos seis meses de operação mais de 80%. Então, se vocês souberem dominar cada um desses pontos, o game muda. A gente chama isso aqui de mandatória, matriz mandatória. Por quê? Vou dizer para vocês, a maioria de vocês devem chegar nos clientes ou nas empresas e vão falar assim, a gente vai te ajudar a aumentar aqui, você vai ganhar mais dinheiro se você fizer isso aqui para implementar, cara, mas será que realmente é esse que é o business? Tem três coisas que são importantes, tá? Primeiro, avaliar a questão de business value, se importante para a empresa é o business value ou se é a performance que você quer entregar, que é o ROI, tá? Ou se a parte legal mandatória. Um exemplo, é um projeto que está chegando para a gente justamente da Nissan, mas importante para ele é uma língua mandatória, ele tem um processo que chama peças críticas. O que é esse processo de peças críticas? É basicamente o fato quando a gente faz um end-to-end dessa operação e qual que é a diferença quando a gente deixa de focar no ponto, tá? Simplesmente porque a gente sabe orquestrar a solução e o processo ao invés de vender a ferramenta, tá? comparado, por exemplo, o cara vai fazer um job e vendeu um SDR. Beleza, o cara pode tirar, sei lá, em 15 a 150 mil no SDR. Mas olha a diferença quando a gente vai oferecer uma solução de sales ops AI. Começa em 550 mil e pode ir até ali, 2 milhões e meio, tá? Então, eu falo que a diferença é o seguinte, o que você quer? O emprego ou uma empresa? O emprego tu vende qualquer coisa e tá preocupado só com caixa. A empresa não. Tô preocupado com EBITDA, tô preocupado com equity, tô preocupado com margem de contribuição, mas eu tô pensando a longo prazo, eu penso no LTV da operação. E essa precisão cirúrgica permitiu que 5 anos sem uma hiperautomação e 20 dias gerenciar 170 levantadas de mão enterprise, cadenciadas por IA. Tá? Aí a diferença é com estratégia e sem estratégia. Com estratégia, tá aí, quase 200 milhões no pai. Sem estratégia, tu ia ter um milhão e meio. E a diferença ali, ó, a gente saiu e inferimos a mão de performance em tempo de processo, negociação de projetos enterprise, que eram seis meses sendo reduzidas pra 20 dias. Isso daqui sim, isso é performance e isso é eficiência. Por isso que eu falei que o Danilo já não tá mais perdendo cabelo. O futuro hoje são dois, sabia o termo a época. Pô, tu entende de tudo, cara. Eu falei, mas o que é isso? É, o pato, quem falou do pato aí? É o pato, exatamente. Ele tá dominando as áreas, tá colocando as áreas tudo na coleira. Por quê? Acabou o tempo que o cara extremamente pontual, a boca enrava tudo. A E.A. deu um super poder pra gente, vocês não têm noção. Pra todos vocês. Ela deu um poder absurdo. Se você domina, de fato, uma área, por isso que eu falei pro pessoal lá da E.A. domina a área, domina o processo, meu amigo, tu leva todo mundo no chinelo. As tuas experiências e as tuas habilidades, tá? E o que que a gente acumulou durante todo esse tempo? Cara, eu acumulei especialidade em gestão, marketing, venda, sucesso, produto, operações e artigos. Só que não só de forma rasa, tá? Eu fui descendo isso. Então, eu garanti a habilidade especialista e depois eu entrei numa profundidade estrategista. isso daqui é o tal do shape. Eu não sei se vocês já ouviram falar da famosa T, né? Conhecimento em T. Então, dominar e entender. Vocês, claro, vocês podem ter uma habilidade dessa específica. Se aprofundem dentro de uma dessas que vocês são muito bons e desempenham soluções ali dentro. Tô falando tudo porque eu sou louco, maluco mesmo. Gosto de estudar, enfim. E aplicar, tá? E com aplicação. Só que a verdade, minha gente, é a dos patos. Como disse o Alan, os patos vão dominar porque os patos estão ali, os patos estão andando, estão levando, estão fazendo tudo mais um pouco e as águias estão literalmente todas ancoradinhas aqui, ó, na coleira. E qual que é essa dominação da habilidade dos patos? Eu tenho só o conhecimento amplo, mas é um marco de conhecimento, mas você tem a profundidade do conhecimento. E a dominação não é mais este shape, agora é a dominação do tijolo. A ação empresarial aqui dos patos, minha gente, é assim, ó, tenham conhecimento, tenham extensão de conhecimento, mas procurem profundidade no que vocês fazem também. Tenham essa clareza de profundidade, porque a profundidade, ela vai transformar todos que estiverem aqui, que estiverem entendendo de forma clara como vocês extraíram melhor. E o tijolo, assim, isso é o meu tijolo, o tijolo de vocês pode ser outro, e está bem, e está tudo ok, mas foquem no tijolo de vocês, achem qual é essa habilidade que vocês têm, aprofundem nela, e cheguem nesse nível da IA, que a IA, ela vai potencializar vocês dentro desse processo. é isso daí que está acontecendo em Barameleco, um pato carregando todo mundo na colheira. Pessoal, o estrone foi o que ele falou. E é real. Todos vocês aqui, eu espero que, a partir de hoje, sejam esses patos lendários. Obrigado, pessoal. Uh! 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 Obrigado.